As configurações de luta em um ano começam a ser sutilmente montadas quando os nossos protagonistas começam a receber power-ups. Luffy, Sandy, Zoro, nosso clássico trio monstro sutilmente é direcionado sim para um power-up e evolução nos seus poderes. Um novo haki, um traje de batalha, uma espada. Dentre o trio que mais deixa dúvidas é Sandy, o cozinheiro do bando dos chapéus de palha, mas que herdou algo com potencial tecnológico do nível das criações de Doutor Vegapunk. Não à toa, seu pai Vin Smoke Judge era companheiro de pesquisa do doutor mais misterioso de toda a série The One Piece. Como ficam os rankings de poderes atuais do trio monstro? Onde Sandy, Zoro e Luffy se encaixam nesse ponto da trama? Quero saber esses segredos? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje vamos destrinchar o episódio 932, mesmo para quem acompanha somente o mangá. É sempre bom revisitar esses vídeos porque a gente consegue pegar coisas que ficaram para trás. E nesse vídeo especificamente eu queria analisar um pouquinho os pontos da trama. Como estão os níveis de poder do nosso trio monstro clássico? Onde Sandy está se encaixando nesse momento? Eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritando no Galáctico e deixe um like. E agora com vocês o vídeo The One Piece 932. Abrimos nosso episódio com Queen e seu torneio de sumô infernal. É uma competição de sumô que podemos colocar que é um tanto quanto desigual. Onde temos Luffy e o vovô. Ryo sendo obrigados a utilizar coleiras que simplesmente explodiriam caso eles fossem arremessados para fora da arena. Já os seus adversários além de não usarem a mesma coleira. Poderiam até mesmo utilizar armas e serem em uma quantidade muito maior do que a nossa dupla. É muito curioso nesse ponto, Queen sempre ofertando que Luffy pode se unir aos Piratas das Feras. E ele será meio que perdoado pelas suas afrontas. Oda uma vez disse que a formação dos Piratas das Feras, toda a sua composição estrutural. Caso existisse no nosso mundo real, seria muito parecida de um grupo de delinquentes. Exatamente. E eles levam esse dilema de recrutar para sua gangue, entre aspas, não importando quem seja bem a sério. Já viu por exemplo Shanks fazer isso dentro do navio de Edward Newgate, o Barba Branca? Mas o Shanks ali foi mais cara de pau. Já em um ano todos os Piratas, não importa seu cargo, tem a missão de ser um recrutador. É realmente uma pena não termos acesso a real divisão de territórios dos Imperadores no novo mundo. Mas por Kaido e sua equipe sempre agirem desta forma, recrutando membros, dá a entender que talvez o seu território está exatamente no caminho da rota principal de quem passa tanto por Big Mom quanto por Shanks. Barba Negra, que acabou roubando todos os territórios do Barba Branca após a guerra do Acerto de Contas, deve ficar mais afastado justamente porque os territórios de Edward eram geralmente ilhas como a sua. A ilha esfinge, sem proteção do governo mundial e mais afastadas. Mas sim, a impressão que eu tenho aqui nessa divisão é que inicialmente você tem três direções a se seguir para o novo mundo. Shanks e Big Mom, o que ocasionalmente vai acabar fazendo os Piratas retornarem, talvez sem um braço ou talvez sem um pedaço da sua alma. Restando o único caminho que eles podem seguir que é em direção a Kaido. E no fim você vai acabar não passando, ou você se ajoelha e se junta a Gangue das Feras ou morre. Bom, e aqui em Udon dá pra ver como são as formas que o espírito de guerreiros poderosos acabam sendo quebrados pelos Piratas das Feras. Alguém com o mínimo de senso de perigo obviamente aceitaria a rendição e ainda negociaria até mesmo para salvar o vovô Yogoro que estava ali. Mas é o Luffy que estamos falando aqui e no fim ele não escutou nada do que foi dito e ainda chamou o Queen de balão. Simplesmente genial como o Luffy encara as coisas. Mas os oponentes do Luffy que estão nesta arena estão todos equipados com armas e tem a vantagem numérica. Eles são muito maiores em questão de números. Eles pedem que as algemas do Luffy sejam retiradas e é um grande erro aqui nesse ponto. E é engraçado ver que o Raizo até fica bravo depois de todo o trabalho que ele teve pra roubar as chaves das algemas. Mas e se as chaves de Luffy na verdade eram outras? Quem sabe essa chave que Raizo tem em posse não seja a de Kawamatsu. Aquela sombra misteriosa que fica observando tudo dentro da cela. Bom, Luffy sem algemas pergunta ao cara de balão se ele o mandar voando, o deixa escapar daquela prisão. Alguns subordinados não gostam nada disso, sobem na arena pra dar uma lição no mal educado do chapéu de palha. Que acaba cuidando de todos os oponentes utilizando seu Rauchoku, o Haki do Rei. E pede o próximo grupo de oponentes porque esse não se viu nem mesmo pra aquecer. Bom, o Haki do Rei no anime é discutível. Está tomando umas proporções pra lá de grandes quando utilizado no quesito de animação. Mas eu confesso que sim. Como o poder do Lao, por exemplo, o seu Rune ou Shambles. O Haki do Rei é algo que eu sempre gosto de ver animado. Kawamatsu que observa tudo pelas sombras de sua cela. E pensa consigo mesmo para que Luffy Taro proteja o vovô Hyogoro. Eu acho que o vovô Hyogoro vai ter uma importância muito grande na reconstrução do país de Wano. Quando jovem ou mais jovem, ele foi representado como uma forma mais parecida com as estátuas do Rei da Sabedoria Budista. E o Kaido, curiosamente, já foi chamado também de Rei da Sabedoria pelos seus seguidores. O que pode nos dar indícios aqui da grande importância do vovô no fim do arco. E na ajuda de se estabelecer um governo que podemos colocar mais justo do que temos atualmente. E agora vamos para a casa de banho onde temos Jazz Rake e Basil Hawkins. Que começam uma inspeção pelo local na capital das flores. Alguém acabou vazando o plano da aliança. E agora eles procuram por tatuagens de lua no tornozelo de quem estiver ali dentro. Porém temos o tesouro nacional Nami que deixa sem querer cair a sua toalha. E uma chuva de sangue rola pelos narizes de todos ali presentes. É muito legal até mesmo a Shinobu impressionada com esse golpe secreto. E dizendo o quão destrutivo ele é. E quem estava ali também testando o seu novo poder de invisibilidade. Sandy que também acabou nocauteado ao presenciar esta cena. É muito legal ver o Oda realizando os desejos do Sandy. Ficar invisível já era um deles. Mas espionar casas de banho então. E querendo ou não o Sandy no pós-timeskip é o que mais vem se dando bem. Já visitou sereias. Esteve no corpo da Nami graças ao poder do lau. Beijou o viola. Conquistou o coração de Purim. E acabou vendo o poder destrutivo da Nami. Eu realmente começo a achar que o Sandy vai morrer. Porque ele praticamente já zerou o novo mundo inteiro. Aliás aqueles dois anos na ilha Okama foram compensados agora. E eu começo a acreditar. Eu aposto que a Nami vai ter que desbloquear o seu haki de observação. Só para saber aonde o Sandy está dentro do navio deles. Bom o Drake que tinha ficado do lado de fora. Entra por conta de todo o barulho. E acaba nocauteado. Também não tinha o costume de ver mulheres luz. Eu acho interessante a voz do Drake. Aquela voz brava. Não aconteceu nada comigo. O interessante aqui também é que os dois ficam impressionados com o traje de Sandy. Tanto o Basil Hawkins quanto o Drake. Reconhecendo na mesma hora serem das histórias da Jerma Double Six. Esse traje do Sanji vem gerando um pouco de dúvidas nos fãs. Pelo tanto de coisas que faz. Eu mesmo me surpreendi com a adição deles. Sendo sincero aqui. Até porque o Sanji nem mostrou o seu Okama Kenpo. Que com certeza ele deve ter aprendido lá na ilha do Ivankov. E por isso talvez nem fiquemos com o traje até o fim da jornada. Mas olhando as habilidades que o traje dá ao Sanji. E o que ele adiciona. Como por exemplo a capacidade de voar. Que é muito interessante. Na verdade o Sanji pode até mesmo flutuar no ar. E ficar parado ali flutuando é bem diferente. E consome menos energia do que quando ele utiliza o seu Gepo. Ou o Passo Lunar. Onde ele precisa continuar sempre chutando o ar. Para conseguir permanecer ali em uma escala superior ao solo. Temos a rapidez que o traje dá. Como o resto dos irmãos da Jerma. Que também utilizam as suas roupas de ataque. Os seus trajes. O dispositivo de aceleração nas solas dos seus pés. Aumenta em muito a velocidade. Sem desperdiçar a sua resistência. Sanji é muito mais rápido agora. Temos o escudo. Aquela capa majestosa nas suas costas. Não é apenas para dar uma aparência mais cool. E para adicionar também mais proteção ao Sanji. Porque protege de danos pesados. E não apenas a capa. Todo o traje de ataque é muito resistente a choques e chamas. E não é danificado por ataques pesados. O nível de potência de Sanji sim. Aumentou ainda mais quando ele está utilizando o seu modo furtivo. Quando ele fica invisível. Então ele não está usando seus poderes básicos aqui nesse ponto. Tudo é questão do traje. Tudo que estamos vendo é o poder que o traje de ataque lhe concede. E é bastante real e poderoso. É legal que por exemplo na sua luta. Ou breve luta contra Pei João. Após receber um golpe pesado. Sanji não sofre danos. E diz que vai recuar porque a capital não aguentaria o duelo de ambos. Mas mesmo assim o traje de ataque divide opiniões. A grande pergunta que fica no meio da fandom. Que sempre levanta é. Como estão os níveis de poderes dentro dos chapéus de palha atualmente. Sanji é mais forte que o Zoro enquanto ele usa o seu traje? Para responder essa pergunta. Você primeiro precisa entender. Por que Oda colocou o traje dentro da série? Por que ele foi necessário? Precisamos olhar para a narrativa de One Piece. Uma mensagem sempre simples e clara. Que o trabalho do Uro sempre compensa. O Zoro é a personificação disso dentro do navio. Quando não está em ilhas perdidos ou lutando. Está sempre treinando. Sanji por outro lado. Enquanto ele poderia sim treinar e aumentar o seu nível. Está ocupado com seu outro papel fundamental. Seu verdadeiro papel. A sua profissão. O de cozinheiro. Isto não o deixa com uma narrativa de treinamento. Que possa se comparar com a que já vimos. Com a de Ouro no Azul. Que é o lutador oficial da tripulação dos chapéus de palha. Não se engane. O Sanji também deve ter um treinamento. Mas certamente não é do nível de dedicação que o Zoro pode colocar. E isto não é para diminuir o Sanji em questão de nada. Mas o Oda não poderia ter alguém que não lute com uma arma especial. Ou nem mesmo tenha uma Akuma no Mi poderosa. Ou mesmo que não treine tão duro quanto o seu companheiro. Nivelado na questão de poder. No mesmo nível desse companheiro por exemplo. Que está sempre em treinamento. Oda precisava colocar um power up em Sanji. Sanji precisava desse traje agora nesse ponto. Porque era a única maneira de Oda conseguir fazer com que a narrativa da história. Aquela narrativa do trabalho duro que sempre vale a pena. Em relação a posição do Sanji fosse suprimido. Quando ele for comparado com o Luffy. E mesmo com o Zoro. Agora o Luffy por exemplo. Não treina tanto quanto o Zoro. Por que ele é tão poderoso? Porque ele cresce em todas as suas lutas. Em que ele teve simplesmente por ser um gênio. Pelo menos em batalha. Faz sentido que mesmo que o Luffy não treine tão ardualmente. Tanto quanto o Zoro. Ele se coloca dentro da prática em treinamento de combate real. Se tem uma luta principal. É lá que o Luffy vai estar. Além disso. Luffy tem também a sua Akuma no Mi. E toda a sua genialidade. De se adaptar as lutas. Onde é incrivelmente criativo. Nos seus golpes. Durante essas batalhas. Então temos Sanji. Que não tem a experiência de combate. Que Monken de Luffy possui. E nem mesmo o tempo de treinamento. Que o Zoro faz. Como poderia ser feito para preencher esta lacuna do nosso cozinheiro. O traje de batalha. Que não está dizendo que o Sanji é fraco. Quando comparado com os outros. Mas sim que é uma arma que ele pode utilizar. Para maximizar todo o seu potencial de combate. E se equiparar aos seus companheiros. Ainda sem desconsiderar toda aquela narrativa. De trabalho duro. De treino para alcançar o seu máximo potencial. O Sanji já é incrivelmente forte. Mesmo sem utilizar o seu traje. Então eu acho que ele ficaria até mesmo bem. Em situações em que ele não precise. Utilizar a roupa. Como o Rob Luce por exemplo. Sem a sua forma Zoan. Eu gosto de pensar que o traje. É uma espécie de Akuma no Mi. Completamente artificial. Que pode ser usado ou não. E eu nem coloquei aqui na equação ainda. O treino do time skip. Que os três e o resto da tripulação. Ainda não mostraram tudo. Então você também deve ver. Que Sanji não é apenas um personagem. Insanamente forte. Pelo pouco tempo de treino. Mas ele também é um dos mais táticos. Dentro da série. Adicione isso. A sua habilidade incomparável. Em cozinhar. Sanji acaba se tornando o personagem perfeito. Um dos mais que o Luffy poderia pedir. Dentro da sua tripulação. Não a toa lá em Rolling Cake. Luffy disse que não conseguiria ser rei dos piratas. Sem o Sanji. A força dele aumentou consideravelmente. Ele agora ainda é mais valioso para o Luffy. Do que nunca. Seu nível dentro dos chapéus de palha. É o mesmo de sempre. Ele ainda vai ser o cozinheiro do bando. Mas não quer dizer que ele fique devendo. Para nenhum dos outros companheiros poderosos. Ele ainda vai causar estragos. Porque os potenciais dos personagens. São todos ilimitados. Não a toa. O aprendiz que limpava o banheiro de Gold Roger. Se tornou o imperador. Porque o cozinheiro não pode se tornar. Um dos comandantes mais poderosos. Dos mares. Do futuro rei dos piratas. Mas bem. O anime acaba estendendo essa luta. Entre Drake e Hawkins. Contra o Sanji. E é sempre ótimo ver essas lutas. Porque o mangá nos deixa com aquela ânsia. De ver mais desses confrontos. É sempre muito rápido. Bom. Todo mundo foi descoberto. Mas conseguem escapar. Mais uma vez. Graças a habilidade do traje do Sanji. Que acaba salvando Shinobu. Robin. E Nami. Mais uma bola dentro. Para o nosso cozinheiro. Ficamos sabendo que a atenção mudou completamente. Quando o Lau Bepa e seus companheiros foram capturados pelos piratas das feras. E eles vão em direção a Lau. Antes que o pior aconteça. Enquanto isso. Temos na região nevada. Derringo do país de Oano. Zoro no nosso rolê aleatório. Que está lutando com a pessoa que roubou a sua espada. E na verdade parece mais se divertir com toda a situação. Esse personagem que se encontra ali na ponte. É inspirado em Benkei. Um monge guerreiro. Que é realmente, geralmente apresentado. Como um homem de uma grande estatura. Muito forte e muito leal. E é um dos personagens favoritos do folclore japonês. Toda a sua vida foi romantizada nas apresentações do teatro Kabuki. Que sabemos que o ano também segue essa mesma linha de atos do teatro. A história diz que Benkei ficava na ponte Gojô. Que fica localizada em Kyoto. Onde desafiava para um duelo cada um dos guerreiros que passava pelo local. E confiscava as armas dos seus oponentes derrotados. Vindo a recolher um total de cerca de 999 espadas. Mas em seu milésimo duelo. O monge guerreiro Benkei acabou derrotado. A ligação perfeita da história e do personagem representado em Opis. Imaginem Zoro nesse mar de espadas. Yoda sempre nos presenteando com personagens incríveis. Inspirados em personagens reais. Bom, o misterioso oponente diz que a famosa Katana Shusui. Que Zoro estava em posse. Deveria ser devolvida ao seu verdadeiro lugar. Um lugar apropriado. O túmulo do deus da espada Ryuma. Ele é um tesouro nacional do país. Deu ano e diz que Zoro deve ir embora. Ou ele vai levar o resto de suas espadas. Junto com a Shusui. Zoro acaba percebendo que ele é uma espécie de colecionador de armas. E acaba ligando isso ao fato de que a aliança também vai precisar de novas armas. Para combater a guerra que se aproxima. Acaba decidindo levar todas as armas do sujeito. E ambos entram em embate. O próximo episódio vai ser sensacional. Já vi que vai estender algumas coisas a mais ali. Estou bem curioso para ver como vai se desenrolar. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um pouquinho mais de como o Yoda trabalha essa narrativa de comparação de poderes dentro de One Piece. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.